Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Chevrolet D20 Carroceria de Madeira à Venda. Eu fiz uma seleção com Chevrolet D20 Cabin de Simples, com Carroceria de Madeira, com preços entre R$ 43.900 e R$ 77.000. Eu já peço que você deixe seu like, é muito importante para fortalecer o canal. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Eu vou deixar uma meta de 3.000 likes, se esse vídeo chegar a 3.000 likes, eu faço mais um vídeo com Chevrolet D20 Carroceria de Madeira à Venda. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só paga qualquer valor, depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. Antes de você fechar o negócio, antes de você comprar qualquer carro usado, consulte o histórico do veículo. A primeira é uma Chevrolet D20, ano 1988. Motor Percs a diesel, com carroceria de madeira, bem conservada. Turbinada, 5 marchas. É o que diz a descrição do carro. Picape azul. Grado cinza da D20 90-92. Pintura do carro, está ruim. Pintura está queimada. Está com rodas de aço estilizadas, originais. Pneus dianteiros, meia vida. Pneus traseiros, meia vida para bons. Carroceria de madeira do carro, está boa. O interior do carro, está em bom estado. Bancos individuais, 3 lugares, com apoio de cabeça. Rolante original de 3 raios. Não tem conta giros. Trata-se da versão Custom S. Além de não ter conta giros. Os para-choques são pretos, não são na cor do carro. Motor Percs, turbinado. Essa Chevrolet D20, encontra-se em Jacareí, São Paulo. E o preço é R$ 43.900. A tabela FIP desse carro é R$ 46.903. Está sendo vendida por R$ 43.900. Está R$ 3.000 abaixo da tabela. A próxima Chevrolet D20 Custom. Ano 1990, modelo 1991. Motor Percs, Q20B, turbinado. Direção hidráulica. Bomba ejetora nova. Câmbio de 5 marchas. Carroceria de madeira com granelheira. Rodas A16 com pneus ruins. Analisa troca em caminhão caçamba, toco ou truque. Com diferença a combinar. Diz a descrição. Picape azul. Está com a frente da D20 93, a 96. Está com rodas de ferro. Pneus ruins, segundo o vendedor. Carroceria de madeira do carro está boa. Está faltando um espelho retrovisor. Do lado direito. O interior do carro. Está mais ou menos. Tapeçaria está mais ou menos. Com as coisinhas para fazer, mas não está tão ruim. Volante original, dois raios. Motor Percs, Q20B, turbinado. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Monte Carmelo, Minas Gerais. E o preço é R$ 45.000. A tabela FIP desse carro é R$ 55.690. Está R$ 10.690 abaixo da tabela. Geralmente, o D20 é vendido acima da tabela. Lógico, quando está em estado de conservação, é impecável também. A próxima é a Chevrolet D20, ano 1993. Caminhonete diesel, motor max, ar-condicionado. Pneus bons, caminhonete muito boa. Diz a descrição. Picape vermelha. Pintura do carro, pelo que dá para ver nas imagens, está boa. Faixas laterais, a D20 Deluxe. Essa aqui, eu creio que seja uma Custom S. Que não tem nem vídeos elétricos. Tem ar-condicionado, mas não é de fábrica. O painel dela é simples. Então, provavelmente, trata-se da Custom S. Apesar daqui dizer que é uma D-Luxe. Mas o carro está em bom estado. Pneus do carro estão bons. Rodas já se estilizadas. Carro seria de madeira do carro muito boa, inclusive de pintura. O interior do carro está em bom estado. Bancos em couro, três lugares. Volante dois raios. Painel simples, sem conta-giros. Tem um ar-condicionado, mas não é de fábrica. Tem som. Quilometragem aqui não tem. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Birigui, São Paulo. E o preço é R$ 65.000. A tabela FIP desse carro é R$ 65.822. O carro próximo é a Chevrolet D20. Ano 1989. A toda prova. Revisada. Sem nada para fazer. Dutia em branco. IPVA 2022 pago. Aceito carro popular na troca. Diz a descrição. D20 preta, toda transformada em uma D20 93 em diante. Frente. As faixas laterais são da D20 96. Está com rodas já se estilizadas. Pneus radiais largos, muito bons. Pintura do carro está boa. Carroceria de madeira do carro. Também muito boa. Está com placa do Mercosul. O assoalho da carroceria também em perfeito estado. Carroceria na mesma cor do carro. Por dentro. O carro está em bom estado. Bancos em couro. Foração dos bancos está boa. Volante original. De três raios. Força e porta do carro. Tudo ok. Painel com conta giros. Foração do teto está boa. Motor Perkins. Q20B aspirado. Motor com 86 cavalos de potência. Tem direção hidráulica. Travas elétricas. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Brasília, Distrito Federal. E o preço é R$ 68 mil. A próxima é um Chevrolet D20. Ano 1993. É uma D20 vermelha. Com carroceria de madeira. Aqui diz que é uma D20 Custom S. Apesar dela ter o para-choque dianteiro pintado. Na cor do carro. Tem farol de milha. Pintura do carro. Pelo que dá para ver aqui. Está queimada. O carro precisa de uma pintura geral. Como ela é carroceria de madeira. Sai mais barato para pintar. Porque não tem caçamba. Apesar da pintura da carroceria de madeira desse carro. Também está bem fraca. Mas o carro precisa de uma pintura. Rodas de aça estilizadas. Originais. Pneus do carro. Estão muito bons. Carroceria de madeira do carro. Também está muito boa. O interior do carro está em bom estado. A situação dos bancos está boa. Volante original dois raios. Painel básico. Sem conta giros. Pois se trata da versão de entrada. Custom S. Aqui não tem os equipamentos do carro. Esse carro deve ter só a direção hidráulica mesmo. Ela é motor aspirado. Não é turbinada. É equipada com motor Max S4. Com 92 cavalos de potência. 200 mil quilômetros rodados tem aqui. Aqui um bom carro para quem está procurando uma D20. Com carroceria de madeira para trabalhar. O carro aqui é ideal para a fazenda. Essa Chevrolet D20 encontra-se em União da Vitória. No Paraná. E o preço é R$ 69.900. A próxima Chevrolet D20 de luxe. Ano 1988. Carro totalmente original e revisado. Quatro pneus novos. Garantia de 90 dias. De caixa, motor e diferencial. Duvido em encontrar outra igual. Aceito troca em caminhonete da Fiat acima de 2018. Diz a descrição. Picape azul. Pintura muito boa. Frente original. Faixas laterais da D20 96. Está com rodas já estilizadas. Pneus radiais. Pneusada boa. Carroceria de madeira do carro também muito boa. Lanternas traseiras dos caminhões Ford. Na minha opinião as lanternas traseiras mais bonitas são essas. Tem corote de água. Do lado da cabine. O interior do carro está em bom estado. Falação dos bancos. Muito boa. Volante original de três raios. Fouls de portas do carro. Muito bons. O carro tem tapetes. Painel completo com conta giros. E capta muito bonita mesmo. Motor Perkis Q20B. Original. Tem travas elétricas, alarme e som. Além da direção hidráulica. Essa Chevrolet D20 encontra-se Vila Velha Espírito Santo. E o preço é R$ 71.500. A próxima é o Chevrolet D20. Ano 1989. Veículo totalmente restaurado. Com peças genuínas GM. Todas as peças tem código GM. Freios novos. Ar-condicionado original. Vidros e retrovisores elétricos. Bancos refeitos com tecido original. E couro legítimo. Parte interna da cabine toda forrada. Carroceria de madeira nova. Todos os vidros são originais. Diz a descrição. Picape na cor azul. Picape muito bonita. Esse tom de azul é muito bonito. Pintura da picape muito boa. Ela está com a grade original da D2089. Está faltando só a gravatinha da GM. As faixas laterais. São da D209092. Rodas de ferro. Rodas A16. Está com pneus radiais. Pneus usados do carro. Está boa. Carroceria de madeira do carro nova. Segundo o vendedor. D20 é completa. Ar-condicionado. Direção hidráulica. Vidros. Travas. E retrovisores elétricos. Alarme. Som. Aqui diz que esse carro é 89. Mas o volante dela é do modelo 90. Pode ser que esse carro seja 89 modelo 90. Se for. Porque a grade dianteira é do modelo 89. As faixas laterais do volante são do modelo 90. Que esse volante aqui é o mesmo volante do Opala. Fabricado a partir de 85. Painel completo com contegiros. O interior do carro está em ótimo estado. Foração dos bancos. Muito boa. Três lugares. Foros de portas do carro. Tudo ok. Picape muito bonita. Muito qualificada mesmo. Motor Perkins. Q20B. Motor original. Motor tem 90 cv de potência. 175 mil km rodados tem aqui. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Vargem Grande Paulista São Paulo. E o preço é R$ 75 mil. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1992. Motor Max. É um carro revisado. Diz a descrição. Picape vinho. Essa cor da D20 92. Na minha opinião é uma das cores mais bonitas de D20. Esse vermelho que é meio roxo. Meio vinho. Pintura do carro muito boa. Frente da D20 93. Faixas da D20 96. Rodas já se estilizadas. Pneus bons. Carroceria de madeira também. Muito boa. O interior do carro tem bom estado. Foração dos bancos em tecido. Muito boa. Foros de portas. Maçanetas internas. Volante original dois raios. Painel básico. Sem contagiros. Isso indica que a D20 tem a Custom S. Não é de luxo. 372 mil km rodados tem aqui. Carro básico. Tem apenas direção hidráulica. É equipada com motor Max S4. Provavelmente seja motor aspirado. Com 92 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Patos de Minas, Minas Gerais. E o preço é R$ 77 mil. A próxima Chevrolet D20. Ano 1996. A D20 mais nova da OLX. Completa. Com regulagem de altura do volante. Carro de muita procedência. Carro novo. Documentação do meu nome. Emplacada 2023. Carro para quem conhece. O que é bom. Aceita e troca em carro de menor valor. Valor negociável. Diz a descrição. D20 último ano. 96. Aqui diz que é um El Camino. Mas não é o Camino. É o Camino. Foi uma série especial. Da D20. Foi lançada em 93. É a D20 mais rara de todas. E ela foi lançada nas cores vermelho e preto apenas. Na época saiu cerca de 250 D20 ao Camino apenas. A D20 é muito rara. E dessas 250. É muito difícil encontrar uma inteira hoje em dia. Carro está bem conservado. Pintura está boa. Faixas laterais. A D20 de luxo. Essa aqui parece ser uma D20 de luxo. Tem ar-condicionado. Vídeos elétricos. Som. Carroceria da maneira do carro está boa. Carroceria granelera. Carroceria com sobregrade. O para-brisa é original. Picape está muito bonita mesmo. O interior do carro está em bom estado. Bancos em couro. Três lugares. O volante original de dois raios. Picape muito bonita por dentro e por fora. Motor Max S4. Aspirado. Com 92 cavalos de potência. E 28,5 kgfm de torque. D20 muito bonita. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Campina Grande, Paraíba. E o preço é R$ 86.900. A tabela FIP desse carro é R$ 81.166. Está um pouco mais de R$ 5.000 acima da tabela. Porém, o carro está em ótimo estado de conservação. E D20 é vendido acima da tabela mesmo. Além disso, o valor é negociável segundo o vendedor. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Agora eu vou mandar um salve para os membros do canal. Rafael Andrade. Zenon Batista dos Santos. Paulo César Silva Bezerra. Jorge Amorim. E Nivaldo Souza Lima. Muito obrigado pelo apoio. Se você quiser ser apoiador do canal, basta você clicar no botão Seja Membro. Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um alô para o Reginaldo Pereira Coelho. Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Orivaldo dos Santos Silva. Maracanã, Pará. Lucas Moura. Águas Lindas de Goiás, Goiás. Everaldo Correa, da cidade de Linden. Nova Jéssia, Estados Unidos. Heraldo Santos Souza e Talva, Rio de Janeiro. França Eildo Raimundo. Alagoinha do Piauí, no Piauí. Sebastião Cardoso. Goiânia e Goiás. Elivano Dias Gouveia. Icó Ceará. Nicodemos Nico. Paranaguá, no Paraná. Ailton Gomes Ferreira. Taguatinga Tocantins. E Antônio Francisco. Campina Grande, Paraíba. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho